Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu tenho dois pedidões, esse daqui de R$1.500 e esse daqui de R$1.000. Esses pedidos estão maravilhosos, assim como todos os outros do nossa super promoção da Semana do Consumidor, que foi um sucesso demais, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês, na verdade já foi o vlog da segunda-feira. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, que eu fiz um vlog do dia, que, olha, foi uma correria total. Foi não, tá sendo, né? Mas agora vamos aqui salquear os pedidos e eu já vou me preparar aqui, porque, gente, sério, tem muita coisa. Esse aqui é o pedido da Meriane e já vou começar aqui mostrando a bolsinha que ela comprou da Fita. Olha que linda, gente, essa bolsinha tá maravilhosa, ela é muito bonitinha. Ai, essa belezinha. Temos quatro carrinhos amarelo e roxo. Carrinho não, desculpa, cestinha. Essa cestinha, ela é muito fofa, ela é assim, ó. Ela abre. Olha isso aqui, gente. Olha o cestinho. Sério, ela é muito fofa, muito fofinha. Temos também essas belezinhas aqui, que vem 3 mil adesivos e 2.500 adesivos de bolinha e de coração. Essa caneta também é fantástica da Pilot. Ela é caneta lapiseira. Essa fabric fan é muito legal pra você fazer tintura em tecido. E ela é toda metálica. Olha, as cores são maravilhosas. Dois cadernos do Stitch Smart perfeitos, que também tava na nossa promoção. Temos os presentes, pelo amor de Deus. Eu não vou ser cansada. Na verdade, comenta aqui embaixo, por favor, pra gente dar engajamento no vídeo. Porque no último vídeo que eu fiz, eu levei um hatezinho. Vocês falaram que não tinha presente, mas tinha. Olha aqui os presentes da Mary. Ela tá levando canetas, tem lápis, tem washi tape e tem bloquinho da Molin. Temos também dois kitzinhos office da BRW. Ela tá levando quatro kits de borrachas de balinha. Temos também cinco apontadores croc-croc. Muitas borrachas. Ela levou o nosso estoque inteirinho de borrachas. Os furadores, o de flor e o de renda. Dois marca-textos quadrados. Dois marca-textos redondos. Temos também muitos bloquinhos da Cartões Gigantes. Dois kitzinhos de marca-texto da Maped. Muitas, 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 muitos, 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 muitos marca-textos. Olha, marca-texto, esse marca-texto é uma belezinha. Ele é, de um lado, marca-texto, uma ponta marca-texto. E a outra, uma ponta carimbinho. Sensacional essa belezinha. Ela também tá levando muitos marca-textos em fita. Temos mais presentinho aqui pra ela. Se você achou que era só isso, não era não, ó. Temos tudo isso daqui de presente. Tudo isso, ó. Tudo isso daqui de presentinho pra ela. Temos mais um caderno da Cartões Gigantes. E dois kitzinhos da Stadler. Esse daqui é um copo maravilhoso do Harry Potter. Que eu vou mostrar pra vocês, porque sério. Olha esse que lindo. É um copo do Harry Potter. Olha isso. Que perfeição. Gente, muito lindo. Muito lindo mesmo. Esse copo. E é legal, porque esse copo você pode tomar café, que ele não queima a mão. Porque ele é vidrinho duplo. Então é muito bacana. Então esse daqui é o pedidão da Meriane. Que arrasou nas escolhas. Aproveitou demais a nossa promoção. E agora vamos para o pedido do Luciano. Esse pedido é de R$1.500. Arrasou demais. Temos também fitar aqui. Ai, pessoal, aproveitando super fitar. Olha que lindo. Olha que lindo essa bolsa. Sério. Muito bonita. Temos também um estojinho necessaire da fitar. Três luminárias. Olha isso, gente. Essa luminária fantástica. De abacaxezinho. Deixa eu te falar, Luciano. Você tem que puxar essa fitinha aqui embaixo, tá? Pra daí ela ligar. Cara, olha aqui os presentinhos dele. Olha isso aqui. Os presentes que ele tá levando. Estojinho, tem cartela de adesivo, tem caneta e tem balinha. Temos mais washtapes da BRW. Borrachinha da Stedler. Brush, pen da Pentel. Apontador croc-croc. Ai, essa washtape é perfeita. Olha essa washtape, coisa mais linda. Bem bullet journal. Vintage Collection Series. Maravilhosa. Carimbinho da Tilibra Kit Completo. Vem com carimbo, base. E também vem a carimbeira. Temos caderno e dele, gente. Temos aqui o Good Vibes e o Purple Galaxy. Esse aqui ele brilha no escuro e esse aqui ele é maravilhoso. A aquarela piquenique da Léo Art com aquarela esterolizada. Maravilhosa. Eu acho que é a última Bia Box da Sophie. Agora nós não temos mais da Sophie. Esse daqui que são os adesivos. Esse aqui vem R$3.000, esse aqui vem R$2.500. R$2.500. Prontos adesivos. Essa belezinha aqui é fantástica. Eu adoro esse produto. Tesourinha de coração. Kit Office da Jocar Office. Marca texto glitter. Marca texto glitter. Ai, olha que quantidade. Ai, mais um marca texto glitter. Mais um marca texto glitter. Coleção completa. Temos também brush pen da Pantel. Mate Hop. Ai, essa caneta é maravilhosa. Mate Hop. Caneta duas linhas da Lunix. Bloquinho adesivo da CIS. Nossa, essa cola esgotou no primeiro dia. No primeiro dia essa cola esgotou. Maravilhosa. Mais brush pen. Mais Mate Hop. Coleção completa da Mate Hop. Brush pen. Duduzinho. Olha o Duduzinho saindo por aqui. E essa washi tape que tá perfeita. Essa washi tape é lançamento aqui na lojinha. Eu achei ela maravilhosa. Temos também porta lápis da Papelote. Gratidão. Você está crescendo todo dia. Estojinho da Sabra by Sophie. Porta lápis lançamento da Finideia. Estojinho da BRW de silicone. Marca texto glitter da Maped. Suporte para washi tape ou fita adesiva. Carimbinho. Ai, gente. Isso aqui é um godê. Godezinho. Ai, eu tô louca pra pegar um pra mim. Temos esse kitzinho que ele é maravilhoso. Isso aqui é pra você pôr produtinhos. Ele é fantástico pra você organizar coisinhas miúdas, sabe? Clips, borrachinha. Ele é maravilhoso. Mais carimbinhos da Lillipop. Caneta da Cis Spiro. Mais washi tape. Olha esses washi tapes que lindas. Temos caneta da Pilot. BP01. Lápis infinito. Mais Be Bold. Mais Flare Paper Mate Bold. Temos estojinho do caderno inteligente pra combinar com os seis. Kitzinho de bloquinho adesivo da Tilibra. Estojo elástico da BRW. E pra fechar com chefe de ouro, a Bold Flare da Paper Mate. Ufa, gente. Que pedidões, hein? Que pedidões. Agora nós já vamos correr pra embalar e enviar esses dois pedidos pros nossos clientes. Espero muito ter gostado do vídeo de hoje. Corre, garante também o seu pedido. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Deixa muito seu like, pois agora estamos rumo a 200 mil seguidores aqui no YouTube. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.